Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O Shiba Inu pode atingir um dólar até 2025. Os ganhos de Shiba Inu em 2021 foram históricos. Quando a cortina fechou em 2021, os tokens Shiba Inu ganharam cerca de 46 milhões por cento. Está longe de 121 milhões por cento, mas é provavelmente o maior ganho em um único ano que podemos testemunhar de uma perspectiva de investimento. Shiba Inu pode atingir um dólar no meio da década. Com Shiba Inu disparando no ano passado, seus detentores e apoiadores de mídia social esperam um desempenho parecido. Na verdade, alguns até acreditam que poderia eventualmente chegar a um dólar por token. A grande questão é, será que o Shiba Inu pode chegar a um dólar até 2025? Vamos examinar os múltiplos catalisadores que seriam necessários para empurrar o Shiba Inu de frações microscópicas de um centavo para paridade com o dólar americano até 2025. Para começar, o lançamento público da solução blockchain de camada do Shiba Inu precisa ocorrer mais cedo ou mais tarde e ocorrer sem problemas. O objetivo do Shiba Inu é reduzir significativamente as taxas de transação envolvendo tokens SHIB. A redução das taxas não apenas tornará o SHIB uma opção de pagamento mais atraente para os comerciantes, mas também é o passo principal para alimentar os jogos baseados em blockchain. No momento, o Shibari 1 está sendo testado em particular. O próximo catalisador principal é o desenvolvimento e lançamento de jogos baseados em tokens não fungíveis, NFT. Embora já tenhamos testemunhado um punhado de jogos baseados em blockchain gerando receita significativa, o Shiba Inu não pode lançar jogos até que o Shibari 1 seja confiável para reduzir substancialmente as taxas de transação. Assim que o Shibari 1 for lançado publicamente, os mercados NFT podem prosperar. Para adicionar a este ponto, a própria versão do metaverso de Shiba Inu precisa ser um sucesso. O metaverso é visto como a próxima revolução da internet, que permitirá que usuários conectados interajam uns com os outros e com seus arredores em mundos virtuais 3D. Os desenvolvedores anunciaram recentemente sua intenção de vender terreno nos digitais, conhecidos como Shiba Lands, na versão do metaverso de Shiba Inu. Mais uma vez, tudo isso depende da redução das taxas de transação. Finalmente, seria necessário haver uma queima significativa de moedas. Não apenas isso, mas também uma divisão reversa de moedas seria necessária, para que aumentasse o horizonte de onde o token SHIB poderia chegar. Quando o fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, enviou mais de 410 trilhões de SHIB para um endereço de queima, ele removeu aproximadamente 41% do suprimento circulante de Shiba Inu. Grandes pedaços de moedas precisarão ser retirados de circulação nos próximos 4 anos para realmente dar ao Shiba algum impulso ascendente rumo à marca de 1 dólar. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!